A gente começa mostrando a situação ao vivo da cidade de Paulínia. Os manifestantes que bloqueavam a Zeferino Vaz na altura da replã saíram do local. Vou chamar ao vivo o Everton Ramos. O que a gente consegue perceber agora é a movimentação de polícia, né Everton? Boa tarde pra você. Isso mesmo, Gustavo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Aqui no quilômetro 130 da rodovia Zeferino Vaz, situação completamente normalizada. Nesse momento a gente não vê nenhum manifestante na pista, apenas algumas viaturas da polícia rodoviária e os veículos de carga que estavam sendo impedidos de passar ontem podendo seguir normalmente neste momento. Então a situação aqui encontra-se completamente normalizada, pelo menos em relação e bem diferente do que a gente via ontem, né? Com alguns manifestantes impedindo então a passagem dos veículos de carga. O grande problema desses veículos que estavam sendo represados, principalmente no acostamento, é que entre eles estavam caminhões de combustíveis, né? E a gente tá a poucos metros aqui da replã, onde esses caminhões faziam ou deveriam fazer o abastecimento. Essa situação então agora foi normalizada e os caminhões conseguem partir, seguir pra replã normalmente. A informação que eu tive da polícia rodoviária há pouco é que por volta das 11 horas da manhã, o capitão da corporação veio até o local, conversou com os manifestantes que pacificamente decidiram liberar e parar de fazer esse bloqueio ilegal. Gustavo, ainda com essa liberação, mesmo com essa liberação, o reflexo no abastecimento dos postos de combustíveis deve seguir sendo sentido nos próximos dias. Foi o que disse o presidente do Recap, o sindicato dos postos de gasolina, e é o que a gente ouve a partir de agora. A maioria dos postos de gasolina já está sem produto, principalmente gasolina e etanol. Diesel, a maioria dos postos ainda tem diesel, porque a atividade dos caminhoneiros, os caminhoneiros estão parados. Temos a informação agora que a Paulínia começou a desobstruir, a polícia militar começou a acabar com o bloqueio lá. E eu espero que no decorrer de hoje a gente consiga começar a reavancar os postos, que é um problema sério também. Vai demorar alguns dias pra gente poder voltar à normalidade. Tá aí, né? A complicação que a gente já imagina. Então, obrigado, Everton Ramos. Qualquer coisa é só chamar, viu?